bom dia a pressão feita hoje pela manhã domingo 28 né aqui na região esse peixe olha o tanto de pescado já usa aqui ó olha como eles acomodam o peixe todo tudo aqui é peixe saco aqui ó todos estão acomodados em sacos aqui ó centenas e centenas de quilos de peixe pescado de forma irregular predatória ae nós estamos aqui no na delegacia de meio ambiente eu vou fazer os procedimentos agora o meu logo uma grande quantidade aparentemente noventa por cento deve ser jaú piraputanga ter pintado também e é isso aí